Música Superior Tribunal de Justiça concede liminar que impede a prisão do ex-prefeito de Palhoças, Santa Catarina, Ronério Raiderscheid, antes do esgotamento dos recursos em segunda instância. A decisão é do presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, ao analisar o pedido de habeas corpus que questionava a ordem de prisão contra o ex-prefeito, expedida no dia 17 de julho. Ronério Raiderscheid foi condenado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina a 5 anos e 8 meses de prisão em regime semiaberto por uso de documento falso e apropriação indevida de bens públicos. A prisão foi decretada depois dos embargos de declaração terem sido rejeitados. No STJ, a defesa alegou que a execução provisória da pena é um erro, já que ainda existe a possibilidade de recursos em segunda instância, os embargos infringentes. Na decisão, o presidente do STJ lembrou o entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito da execução provisória da pena, mas observou que para que isso ocorra, é preciso ter a condenação confirmada em segunda instância, o que ainda não ocorreu no caso analisado. Com a decisão, o ex-prefeito poderá guardar em liberdade os recursos no Tribunal de Justiça catarinense. Com a decisão, o ex-prefeito poderá guardar em liberdade os recursos no Tribunal de Justiça catarinense. Com a decisão, o ex-prefeito poderá guardar em liberdade os recursos no Tribunal de Justiça catarinense. Com a decisão, o ex-prefeito poderá guardar em liberdade os recursos no Tribunal de Justiça catarinense. O que é isso?